Olha, antes de falar de reflexão, eu quero falar sobre a projeção e a representação matricial. Então vejamos aqui, a ideia de projeção é a seguinte, você tem um vetor B e eu quero projetar em cima de um vetor A. Então a minha pergunta é qual é a matriz que eu aplico nesse vetor B, de modo a produzir esse vetor daqui que é a projeção dele, a projeção ortogonal. Bom, então como é que nós resolvemos essa questão? Então, primeiro você pensa aqui nesse vetor E, que é perpendicular, então eu já sei que E mais P me dá o vetor B. Então esse mais esse, esse vetor mais esse dá o vetor B. Portanto, E é igual a B menos P. Sabendo que esse vetor E é perpendicular a A, então eu já sei que produto interno vai dar zero. A outra coisa que eu sei é que o vetor P, ele pertence ao espaço gerado por A, então ele é α vezes A. Então o primeiro passo é descobrir quem é α. Então aplicando aqui essa ideia nessa parte, teremos que E, que no caso é B menos P, vai ser aplicado em A, isso aqui vai dar zero. Mas isso aqui é igual, produto interno de B menos P com A, é a mesma coisa que B com A, menos P com A. Lembrando que isso aqui tem que dar zero. Portanto, eu tenho aqui P com A, é a mesma coisa que B com A. Então o produto, esse vetor projeção, é um vetor tal que, se eu fizer o produto interno desse vetor com esse, eu seria a mesma coisa que eu fizesse o produto interno desse vetor que pertence ao espaço com esse vetor daqui A. Então, eu poderia dizer o seguinte, como eu sei que P é α A, eu tenho α A com A, igual a B com A. Lembrando, isso aqui é um escalar, então o α vem pra fora, fica A com A, B com A. Portanto, eu teria que o α é B com A, A com A. Desse modo, o meu vetor P, que é α vezes A, ficaria, então, B com A, A com A, vezes o vetor A. Que é isso que nós temos aqui, tá certo? Então é desse modo que nós encontramos a projeção desse vetor sobre esse vetor daqui. Como é que podemos escrever isso, né? Exemplo. Então, se B é 2 em 1, e A é o vetor 1 em 1. Esse exemplo é clássico. Então eu tenho que o vetor P vai ser igual a quanto? Produto interno de B com A, é 2 mais 1, e A com A vai ser 1 mais 1, vezes o vetor A, que é 1 em 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 2, 1 com 1, 3 sobre 2, 3 sobre 2, certo? Pergunta que fica é como eu poderia fazer a conta matricial. bom, nós vimos que o P, em teoria vai ser a aplicação de uma matriz sobre B, é B com A, A com A, vezes o vetor A. Essa conta aqui, eu posso escrevê-la de forma computativa, ou seja, isso com esse, é a mesma coisa que A com B. A com A, vezes A, porque produto interno é comutativo. e essa conta aqui matricialmente seria equivalente ao quê? Por exemplo, esse vetor com esse aqui, poderia ter sido, eu posso encarar aqui, A com B, seria igual ao vetor A, vezes o vetor B, escrito dessa forma aqui. Ou seja, daria esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, seria 2, mais um, nosso 3. Isso aqui pode ser escrito como? Então, eu estou dizendo que isso aqui seria igual ao A transposta, vezes B. Então, eu vou reescrever, isso aqui, que está nessa forma daqui, eu vou aproveitar essa igualdade aqui. Então, eu teria que P seria igual, A transposta, a B ali, vai ficar A transposta B, vezes o vetor A, e aqui seria A transposta A. Então, pegando esse, aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. Vamos pensar que eu vou pegar esse vetor daqui, e jogar para cá, ficarei A, A transposta B, A transposta A. então, essa aqui é a matriz que eu estou falando. Essa é a matriz. Lembrando que o meu vetor A é o vetor 1,1. Então, na prática, seria então, essa aqui é a matriz P. Então, teria que P é igual a A, A transposta, sobre A transposta A. Certo? Então, aqui se o A é dessa forma, quem seria? Estão colocando em forma matricial, o A, vezes o A transposta, sobre, o A transposta A, que eu já sei que vai dar quanto? Que é A transposta, é assim, vezes esse assim. Então, aqui vai dar uma matriz, aqui vai dar a matriz 1,1,1 e 1. E aqui embaixo, vai dar 2. Então, teria que a matriz é a matriz, lembra? É 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1,5, que multiplica essa matriz aqui. Então, vai dar 1,5 aqui, 1,5 aqui, 1,5 aqui, 1,5 aqui. Se eu tenho aqui B é 2,1, aplicar P em B, bom, vai me dar exatamente esse com isso, vai dar 1, vai dar 1,5, e aqui de novo vai dar 1,5, que vai me dar o meu 3,5, 3,5. Certo? Então, é dessa forma que a gente conta a matriz, projeção. Se eu quiser colocar a matriz projeção na forma de coordenadas homogêneas, como é que ficaremos? Ficaremos da seguinte forma. Então, lembra, eu quero projetar em relação a um vetor A. Qualquer. Então, a matriz vai ficar na forma de coordenadas homogêneas. esse bloco aqui é o bloco da da projeção, tá certo? Aqui vai ter a minha projeção, vou até botar a pelinha aqui. Aqui vai ficar a projeção, aqui vai ficar o zero transposto, e aqui ficaria a minha translação. E aqui, aquele 1. como no caso aqui, um pegar o A sendo 1 em 1, como eu coloquei, ficaria da seguinte forma, ficaria meio aqui, meio aqui, meio aqui. Então, essa seria a matriz projeção na forma de coordenadas homogêneas. considera então esse problema aqui, onde você tem essa função, Y-3X mais 1, e eu quero projetar esse ponto nessa reta daqui. Então, a reta está aqui, ela não passa pela origem, passa aqui no ponto 1, e o ponto 2 em 1. é um ponto por aqui. Então, nesse caso, nós temos que essa reta aqui, eu quero projetar o ponto sobre essa reta. Então, o que eu farei inicialmente? Então, eu vou pegar essa equação dessa reta, e vou trazer essa reta para cá. Ou seja, aqui está Y igual a menos 3X mais 1, eu vou transportá-la para Y igual a menos 3X. Ou seja, eu estou encarando que houve uma translação de 0,1. Ou seja, essa reta daqui, ela foi transladada uma unidade em Y. Então, aqui eu estou botando esse vetor T, onde nada em X, 1 em Y. Essa translação representaria essa vindo para cá. Está certo? então, eu poderia dizer que, em primeiro lugar, eu quero transladar essa para essa daqui. Então, como é que ficaria a matriz que faria essa translação? Coordenadas homogêneas, é para isso que a gente está utilizando. Ficaria algo dessa forma. então, se eu aplicar essa matriz nesse universo que eu estou aqui, eu vou transladar essa reta vermelha para essa reta em azul. Ela vai ficar menos 3X mais 1. Aí, logo depois, uma vez que ela está aqui, e esse ponto também vai vir junto, eu vou aplicar a matriz que projeta. nós vimos que se eu quero projetar em cima de um vetor A, a matriz de projeção é A transposta A transposta com A transposta A. essa foi a matriz que nós vimos. Então, nesse caso aqui, esse vetor, o vetor que representaria essa reta daqui, qual seria? Esse vetor aqui ou aqui, tanto faz. Qual o vetor que gera essa reta? Aqui ele já está dizendo o Y é menos 3X. Então, o vetor poderia ser o vetor quando X é igual a 1 e Y é igual a menos 3. Então, para projetar nessa reta, eu teria minha matriz de projeção seria V V transposta sobre V transposta V ficaria como? Ficaria o vetor é 1 menos 3 e aqui ficaria 1 menos 3 sobre o produto interno eu já vou colocar o valor é 1 mais 9. Então, aqui teria 1 sobre 10 e a matriz seria 1 menos 3 menos 3 e 9. Fica sempre em mente que a matriz ela sempre é uma matriz simétrica. Tá bom? A matriz de projeção. Bom, continuando, então, como é que ficaria essa matriz em coordenadas homogêneas? ela ficaria algo do tipo esse 1 décimo aqui então ficaria 1 sobre 10 menos 3 sobre 10 menos 3 sobre 10 9 sobre 10 0 0 1 aqui e 0 0 aqui. Tá bom? Eu vou escrever isso aqui de outra forma eu vou manter aqui 1 sobre 10 aqui fora colocarei aqui 1 menos 3 0 menos 3 9 0 e 0 0 e 10 aqui. Seria a mesma coisa. Então, essa matriz eu volto a dizer essa matriz aqui o que ela faria? Ela projetaria esse ponto nessa reta daqui e depois eu preciso voltar para cá porque o meu objetivo é saber aonde isso vai bater aqui nessa reta em algum ponto aqui ou aqui eu não tenho bem certeza então depois eu teria que aplicar a outra matriz que seria a matriz transladar então a matriz ficaria mais ou menos assim a matriz translação a última vai ser essa 1 0 0 0 1 1 unidade aqui e 0 0 1 eu tinha aplicado a projeção aqui 1 menos 3 0 menos 3 9 0 0 0 10 e por último lembrando que foi essa primeira matriz minha aqui essa daqui né que é que translador ficar 1 0 0 1 0 menos 1 0 0 1 certo então recapitulando essa primeira matriz o que é que ela fez ela trouxe a reta para a origem essa matriz aqui o que é que ela fez ela fez a projeção ela faz a projeção do ponto para a origem e essa matriz o que é que ela faz ela translada uma unidade ela translada uma unidade em y ou seja ela volta lá para cima a reta tá certo então essas a composição dessas três matrizes vai fazer vai criar uma matriz que vai justamente projetar esse ponto aqui tá certo em coordenadas homogêneas ele vai projetar o ponto exatamente sobre a reta continuando aqui fazendo a conta o m fica sendo igual escreve dessa cor bom a matriz vai dar conta então agora então no final a gente tem essa matriz aqui então se eu aplicar essa matriz no ponto dois e um colocando em coordenadas homogêneas certo isso aqui isso aqui é o ponto dois e um em coordenadas homogêneas isso aqui vai dar quanto dois aqui vai dar 10 menos 4 vai dar 10 ou seja isso aqui vai dar o ponto 2 sobre 10 4 sobre 10 e 1 e a mesma coisa aqui é 1 quinto 2 quintos e 1 olha qual é a resposta do problema então ponto dois e um ele vai ser projetado 1.15 2 quintos certo quando ele passar nessa reta e de fato essa conta ela está certa porque lembra quando x igual a 1 quinto o valor de y vai ser menos 3 quintos mais 1 vai ser 2 quintos então de fato esse ponto aqui é um ponto sobre essa reta tá certo então essa é a resposta do problema então a projeção desse ponto aqui sobre essa reta é este ponto aqui 1 quinto e 2 quintos tá bom isso aí serve para você ver o quão poderoso é essa teoria de coordenadas homogêneas e a criação de matrizes para fazer tanto rotação reflexão próximo eu vou continuar com o mesmo exercício mas fazendo agora a reflexão tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom O que é isso?